Olá, gente e amiga! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devocional para este dia. Este dia agora é quinta-feira, é um feriado praticamente nacional, um feriado da Igreja Católica, Corpus Christi, é um evento próprio da Igreja Católica, mas que virou praticamente um feriado nacional. Então, muitos de vocês talvez até não estejam em suas casas, vão aproveitar, fizeram um feriadão, estão passeando, e assim por diante. Isso é o motivo. Mas então entramos no texto para o dia de hoje, que é Jó capítulo 13, indo para a parte final, os versículos 20 a 25, e amanhã nós encerramos este capítulo, então na sexta-feira. Jó pergunta qual foi o seu pecado. Então, Jó agora está não falando com seus amigos, mas ele está falando com Deus. E ele diz assim, Então, aqui Jó está conversando com Deus, uma atitude assim meio rebelde, né? E quero dizer que eu não tenho problemas com essa questão de rebeldia, porque atrás de toda rebeldia há uma indignação e que clama por mudança, para si próprio, para outras pessoas. Então, a rebeldia não é somente maldade, mas a rebeldia é uma inconformidade. E eu acho justo quando a gente não sabe, desculpa, bem, porque as coisas acontecem, nos sobrevêm, e a gente indaga, pergunta, reflete, pensa, conversa com Deus. E Jó mesmo assim está querendo entender por que Deus está permitindo isto, né? Por que Deus meio que está cravando em cima de Jó a sua vigilância, a sua insistência, a sua presença, que chega até a sufocar Jó e ele chega até a dizer, remove a tua mão, né? Sai de perto, me deixa, antes ele tinha dito, me deixa em paz. E ele também comenta que a presença de Deus é temível de ter medo. Obviamente que nós olhamos esse texto na perspectiva já de cristãos, né? Que olham para a vida de Cristo como aquele que reconciliou o mundo com Deus e Deus com o mundo. E com isso, muitas coisas aqui, a gente entende o desabafo de Jó, mas hoje já nós não temos dificuldades com isso. Sim, podemos e devemos questionar Deus por coisas que nos acontecem na vida, mas não querer deixar de viver por causa disso. Questionar no sentido de entender. Como é que eu vou me portar diante dessa situação? Para que essa situação está em minha vida? Creio que assim, qualquer um de nós poderá ter uma vida mais tranquila, mais justa, mais harmônica com os propósitos de Deus. Convido-o para orarmos. Querido Deus, que também nesse dia, Tu estejas nos ajudando a vivê-lo na intensidade da Tua vontade. Que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo onde estivermos, seja em casa, passeando, viajando, visitando alguém, mas que seja um tempo também de nos reencontrarmos Contigo. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, obrigado pela companhia, se Deus quiser. Amanhã nós ainda nos encontramos mais uma vez nesta semana. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim quiser. Tchau, um grande abraço para todos.